I dance, 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 with my hands, hands, dance, I pop my head, 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 eu não sei a letra D, dance, 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 with my hands, head, Aô, gente, bom dia, digo, Vandinha, um beijo e um queijo, e hoje eu tô aqui, meu Deus do céu, que é isso, calvície, gente, meu Deus do céu, Vandinha, não tem calvície aqui, Mas olha, eu precisava mostrar minha careca, porque hoje, hoje aconteceu uma coisa muito triste, eu fui roubado, Sim, roubaram o meu perfume da Barbie, que eu passo na minha careca, daí eu pensei, eu tenho uma peruca, então eu vou virar Vandinha, já que eu tava aqui, ó, bem de boa assistindo Vandinha, né, gente, muito boa essa série, então eu pensei, eu vou botar essa peruca aqui, daí eu achei essa mão jogada por aí, não me pergunte em como, mas hoje eu vou espionar as pessoas, pra ver quem roubou o meu shampoo, Eu tô muito bravo que roubaram o meu shampoo, então, a minha missão hoje é espionar esse povo aqui desse meu bairro, pra ver se eu acho algum suspeito, e olha, eu já vou começar espionando aqui essas meninas da minha frente da minha casa, porque elas têm muito fácil acesso à minha casa, aqui, ó, seja bem-vindo, precisamos de um Papai Noel, Então, e se elas sobaram o meu shampoo pra passar na barba do Papai Noel? Faz todo sentido, gente, Vamos espionar aqui, então, o que que tá acontecendo ali? Olha, tá tendo negociação de dinheiro, Será que elas tão vendendo o meu shampoo? Não é possível, já posso comprar, gente, tá rolando negociação ali, ó, elas tão vendendo alguma coisa, ó, o pagamento, a menina tá com uma sacola de dinheiro, E a menina ainda não aceitou o dinheiro, será que o meu shampoo é tão valioso? Essa menina aqui já é a minha suspeita número um, olha lá, é uma menina rica ainda, que tá comprando, Gente, essa menina de Natal roubou o meu shampoo, tá vendendo pra essa menina rica aqui, que é um elfo, Então, ela é a minha suspeita, mais suspeita, mas agora eu quero o quê? Eu quero a minha guinha pocotó, gente, que eu não esqueci que ela existe, não, vamos lá, guinha pocotó, Minha guinha pocotó, minha guinha pocotó, minha guinha pocotó, Próxima casa que temos aqui, de quem que é o suspeito? Mariana, procura o meu amor, filho, Pedro, e loja aqui, tá, ok, ela tem uma loja, Então vamos começar por aí, que ela pode querer o meu shampoo pra vender, Eu já sei, e se ela roubou o meu shampoo pra vender pro Papai Noel, porque aqui é uma fábrica? Gente, isso aqui é muito suspeito, mas não tem ninguém aqui, então vamos continuar nossas investigações, Minha guinha pocotó, minha guinha pocotó, minha guinha pocotó, minha guinha pocotó, Bom, eu quero invadir essa casa aqui, que eu não sei de quem é, de uma mulher do cabelo azul, Será que eu consigo invadir? Ah, ela tá ali? É ela? Deixa eu te dar uma espiadinha, tá aberto? Ah, meu Deus, peraí, eu vou me esconder, vou me esconder dentro da árvore, Aqui, ninguém vai me ver assim, ela tá muito parada, o que certamente me deixa preocupado, Porque ela pode ser uma suspeita, ela tá com uma cara de sono, e se ela passou a noite tentando me roubar, gente? Eita, meu Deus, ela me viu, ela me viu, foge, 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 gente, meu Deus do céu, deu ruim, deu ruim, deu ruim, você nunca me viu aqui Corre! Ok, gente, eu acho que vamos voltar pra minha casa, deixa eu transportar aqui, porque as coisas estão suspeitas Ah, ela colocou do lado da minha casa, é isso mesmo? Vamos ver aqui, procura uma elfa pra ajudar na construção dos presentes Agora, eu vou invadir a casa dela, fingindo que eu vou ser um ajudante Oi, posso te ajudar? Eu posso virar elfa? Ok, sim, o que eu preciso fazer? Eita, o papai Noel chegou, gente, eles estão todos trabalhando juntos E o plano é o seguinte, eu vou entrar infiltrado aqui na casa, fingindo que sou elfa e que vou ajudar E eu vou procurar o meu shampoo da Barbie, porque eu tenho certeza que ela comprou Ok, está tudo aqui dando certo Tá, eu primeiro tenho que fingir que eu tô fazendo as coisas aqui Tá, agora eu vou fingir que tô fazendo as coisas, mas ela tinha que ir embora Pra eu investigar essa casa aqui, mas onde que ela poderá ter colocado o meu shampoo? Ela tá com alguma coisa na mão, hein? Ela tava com alguma coisa escrita Muito suspeito Gente, esse perfume da Barbie, ele existe só um a cada um milhão no planeta Então eu preciso recuperar, porque a minha careca não pode ficar sem ele Ela fica horrível Eu vou dizer, posso ir no banheiro? Que a gente vai dar uma olhada lá no quarto pra ver se a gente acha alguma coisa suspeita Vamos ver, será que ela vai me deixar ir no banheiro? Se ela não me deixar, aí eu vou achar muito suspeito Claro, onde fica? Vou me fingir que eu não sei, gente Vou fingir que eu não sei Olha, ela tá com um presente Eu espero que ela não tenha embalado ainda o meu shampoo Nossa, eu vou ficar muito triste Aqui, nossa, é do lado do quarto dela Ok, eu vou soltar um pum aqui Nossa, desculpa Ai, gente, vou aproveitar mesmo já que eu tô aqui, né? Vamos usar Ai, meu Deus, ok, tá bom, tá bom Deixa eu ver se ela tá aqui Ela desceu, ela desceu Tem que ter alguma coisa nessas gavetas aqui, gente Não é possível Não é possível Eu tenho certeza que ela comprou o meu perfume da Barbie Que aquela outra menina roubou, inclusive Aqui Calma Eu acho que eu tô vendo alguma coisa aqui, gente Gente Eu achei Eu achei Ela colocou num vidro de milkshake pra disfarçar Mas é o meu shampoo da Barbie Sim, eu conheço a textura dele Peraí, deixa eu guardar Eu tenho que fingir que eu tava no banheiro ainda Agora eu vou descer Ela tá aqui Ela tá aqui ainda E agora Você vai ter que me falar a verdade, moça Moça Eu sei o que você fez Eu sei toda a verdade Não adianta disfarçar Você roubou meu shampoo da Barbie Que viagem é essa, velho Tá aqui na minha mão O que você tem a dizer sobre isso, moça É bom você falar, hein, moça Porque eu já tô assim muito revoltado E que eu achei nas suas coisas Eita, meu Deus Ela mandou um emoji Eu vi você comprando de outra pessoa mais cedo Não adianta disfarçar Eita Que ela confessou o crime, gente Eu sabia desde o início que tinha sido ela Vou embora Meu Deus do céu, gente Foi mil reais Meu Deus Vou investigar a ladra Adeus Ah, ela vai me dar um presente? Não Você vai me dar esse presente? Não, ela vai embora Eu vou embora mesmo Tchau Ai, eu tô trancado aqui Socorro E agora? E agora? Ai, ufa, consegui Tá, vamos investigar quem me vendeu Ela tá vindo junto Aqui Você Parada Eu sei que você roubou meu shampoo da Barbie E vendeu pra elfa Você mora na frente da minha casa Eu sei de tudo Eu sabia Você é a minha suspeita Olha ele aqui, ó Você roubou Não roubei nada Roubou sim Aqui a prova O que é isso? Chegou uma luluca aqui, gente O que é isso? Olá, meninas, meninos E agora, gente? O que eu faço com ela? Muito suspeita Muito suspeita Ela tá fugindo Se ela tá fugindo É porque foi ela Ai, ai, ai Elfa Vamos ver o que vai acontecer ali Será que a elfa vai Vai contar tudo pra ela? Eu quero ver o que vai rolar aqui Que eu tô Eu tô muito bravo A moça tá me acusando De eu ter roubado O shampoo dela E ter dado pra você Moça não, ET, né? E ela disse Tags, 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 tags Ela mandou um emoji De morta E a outra menina Chegou dizendo Que vai trabalhar Muito suspeito Todo mundo Muito suspeito Ninguém vai confessar O crime Na verdade Que essas três aqui Estão trabalhando juntas Gente Essa é a verdade Essa é a verdade Ela pode Ela pode não ter confessado Mas eu descobri Deixa ela aí É melhor eu ir mesmo, gente Porque Tá chovendo E eu não quero molhar O meu cabelo Mas pelo menos agora Eu vou poder tirar a peruca E lavar a minha careca Que é o que eu vou fazer agora Peraí Cadê o meu banhinho Aqui o meu chuveirinho Deixa eu ver aqui Vou ligar Calma É que tem que ter dancinha Porque se não for um banho Sem dança Não é um banho Andou na prancha Cuidado Tubarão Vai te pegar Turum Turum Andou na prancha Cuidado Tubarão Vai te pegar Tubarão Te amo Falcão Te amo Érica Tô 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 Apaixonada Apaixona não Porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada Nós enrola no mundão Uhul Apaixona não Porque aqui é só tubarão Pronto, gente Já lavei minha careca E vamos ver O resultado que ficou Gente, minha careca Tá linda de novo Ai, meu Deus Eu nunca tive uma careca Tão brilhante Meu Deus Esse dia não foi fácil Ai, Papai Noel Aqui, gente Papai Noel É presente? É pra mim? Meu Deus Só falta isso Pra meu dia ficar feliz Ele me deu presente, gente Olha só o presente amarelo Obrigada, Papai Noel Seu lindo Maravilhoso, gente Ele me conheceu do TikTok Então beijo O queijo Papai Noel Meu Deus do céu Papai Noel Tá tirando foto de mim Eu tô ficando com medo Tô ficando envergonhado Mas hoje Eu terminei meu dia feliz Com a minha careca brilhante Com um presente E, gente Se vocês gostaram desse vídeo Deixa o like aí No canal do Taracha Franga Não se esquece de se inscrever Pra eu aparecer mais aqui Um Feliz Natal Pra todos vocês É isso Um beijo Um queijo E nós tivemos aí Talvez ano que vem Eu não sei Que agora eu vou tirar Mais férias, gente Eu não sei ainda Quando eu volto Mas é isso aí Esse vídeo tem que passar De 10 mil likes Pra eu voltar Será que vocês conseguem? Eu não sei não, hein É isso e fui Tchau A nova coleção da loja E aí Tchau 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 Tchau